Quatro e meia, madrugada, já estarei no forno Nona Maria, que a tua espera, quando um bolso dorme Caio em porta, quanto dia, que já perdoe sono São muitos filhos que a tua ama, mas que passam fora Minha mundo é pequeno, tem minhas quatro filhos Oh Deus, meu jodão sustenta meu menino Minha riqueza na pobreza com a família unida Minha banheira, meu abolo, é quem é o meu marido Quatro e meia, madrugada, dona Maria já levanta Pra prato em China, mas é que a tua espera Galo canta e flã, meu abolo, eu sustento Então é ele quem é o meu marido A minha pobre irmã tá luta, panca cria num bandido Com banheira na cabeça, mulher forte lá também Tereza, tá pedindo Deus, tua companheira não se venda Ou com chuva ou com sol, dona Maria tem que sair Sempre saqueiro na canela pra mó fome que a tua espera O tu aprendi a vida, a vida se eu era virante Sabe o meu filho, o fim de dia que ele é minha calmante Minha quatro filhos, tudo unido, tem gente da alegria Gastarão força com o muro, vem cara, mas um dia É pra me trazer, busca a vida, fiz calcata deixa E se o meu filho passa fome, um dia quinta queixa Escreto o meu banheiro, pôr o nosso fogo Dia que estou, o meu banheiro, a minha resta da morte Quatro e meia, madrugada, já está a riba fora Ela não é rica, a tua espera quando um bolso dona Quem importa quanto dia, que já perde o sono Toma-se filhos que a tua ama, mas que passa fome Minha mundo é pequeno, tem minhas quatro filhos Oh Deus, meu jodão sustenta minha menina Minha riqueza é na pobreza com a família unida Minha banheira, minha bolo, o esquina marido Ela é mulher de feira, mãe e pai ao mesmo tempo Ela é mulher de feira, na todo momento Ela é mulher de feira, mãe e pai ao mesmo tempo Ela é mulher de feira, na todo momento Tá carrega minha esperança pra onde quem vai Da bovira, pa bovijo, é de verde, mãe Sempre riba a minha filha, o mundo está mareado Dá pide Deus pra libras de caminharar Deu um sonho de hoje, a minha filha, os fim da escola Lá gostei de novo, vocês trazem diploma Que ele quem faz pra minha filha, os camês te pagam Basta eles lembrar de mim, só que ela te ganha Puto aprendi da vida, filha, se eu era virante Estou com a minha filha, o fim do dia, que ele é minha calmante Minha quatro filhos, tudo unido, tentando alegria Estarão força com o mural pra encarar mais um dia Enflam-me atrás e busca a vida, fisca o catarejo E se a minha filha passa fome, um dia quinto a queixa Escreto a minha banheira pra pôr nosso fogo Dia que estou com a minha banheira e o resto era morto Ela é mulher de ferro, mãe e pai ao mesmo tempo Ela é mulher de ferro, na todo momento Ela é mulher de ferro, mãe e pai ao mesmo tempo Ela é mulher de ferro, na todo momento Ela é mulher de ferro, mãe e pai ao mesmo tempo Ela é mulher de ferro, na todo momento Ela é mulher de ferro, mãe e pai ao mesmo tempo Ela é mulher de ferro, pra todo momento Ela é mulher de ferro, mãe e pai ao mesmo tempo Ela é mulher de ferro, mãe e pai ao mesmo tempo